Mas você tá com seu beijo E minha bagaim, bota Mas a perna é bom, bota Que não vai durar Que não vai nascer Uma bagaim, bota Mas a vez que se der Vai me nascer Uma pente é meu Uma pente é meu E minha bagaim, bota E minha bagaim, bota Que não vai se amar Mãe seja me senti Mãe seja me senti Uma pente é meu Então Quando se der Quando se der Quando se der Mas a minha bagaim Mas a perna é minha Uma pente é meu E não vai durar, e não vai baixar, não vai ganhar tempo. Mas já tem que se ver, não é o melhor ser, não vai ganhar tempo. E não vai limpar, e não vai sentir, não vai ganhar tempo. Mas já tem que se ver, não é o melhor ser, não vai ganhar tempo. E não vai ganhar tempo. E não vai ganhar tempo. E não vai ganhar tempo.